Voltamos aqui no Balanço Geral, hoje é quarta-feira, hoje é dia 7 de fevereiro. Aniversaria hoje, uma das principais figuras públicas de Cristiúma e sul de Santa Catarina. O engenheiro de Minas, Rui Ilse, comemora hoje 98 anos de idade. Lúcido, mas com uma vida reservada em sua residência em Cristiúma, dada a idade avançada, como ele mesmo define. O presidente de honra do Sindicato do Setor Carbonífero, presidente da SATC, que também guarda em seu currículo funções públicas como a de deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e governador do Estado de forma interina por 11 dias. Rui Ilse foi prefeito de Cristiúma e, entre as suas maiores ações, a criação da Fundação Municipal Fucre, atual Unesc. 98 anos de idade, Rui Ilse hoje.